Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o tosse canis. Então o que que é o tosse canis? Na bula ele vem classificado como espectorante, mas a gente sabe que é um medicamento que serve para muito mais coisas do que espectorar, vai ajudar muito mais do que só espectorar. O tosse canis, a recomendação dele é para ser utilizado em animais que tenham qualquer tipo de problema respiratório. Então aqueles animais que estão com tosse, que estão com secreção, que tiveram traqueobronquite, que tiveram pneumonia, estão secrecionando pelo nariz ou acabam saindo alguma coisinha até pela boca de catarro. Como que ele consegue agir tão bem? Um dos princípios ativos que vai conter aqui dentro é o sulfonato de sódio. Ele é um tensoativo, então ele vai conseguir agir sobre a parede da secreção e vai conseguir dissolver. A gente sabe que o animal que teve uma pneumonia forte, uma traqueobronquite muito forte, às vezes está com muito catarro e aquele catarro às vezes ele está tão espesso que o animal não consegue espectorar, ele não consegue sair. E isso vai fazer com que ele não consiga respirar direito. E se ele não consegue respirar direito, ele acaba ficando sempre mais quietinho, ele acaba ficando meio jogadinho e aí demora mais tempo para melhorar. Quando ele está com muita secreção, ele também não consegue comer direito. Por que que às vezes ele não consegue comer direito? Porque às vezes ele não está sentindo gosto, não está sentindo cheiro e às vezes ele está tão obstruído, ele está com as vias tão obstruídas que o próprio fato de fechar a boca para comer, às vezes não consegue respirar. Então esse tensoativo vai dissolver esse muco e ele vai conseguir espectorar esse muco de uma forma mais fácil, então vai ajudar o animal a espectorar. Ele também tem o xarope de grindélia. Então o xarope de grindélia, ele é um anti-inflamatório. O animal que vem de um processo infeccioso ou um processo inflamatório, às vezes precisa até no pós de algum produto que continue desinflamando aquelas vias respiratórias. Então ele vai ajudar a não inflamar ou desinflamar. Então vai depender do que o animal estiver precisando. A grindélia, ela também ajuda na tosse. Então ela diminui um pouquinho a tosse. Às vezes o animal quer ficar espectorando e aí ele fica tossindo para tentar aliviar, tentar espectorar, sair aquela secreção. E aí ele se sente incomodado. Então diminuindo um pouco a tosse, ele vai se sentir um pouquinho mais confortável. Vai ter o bálsamo de tulu. Então ele também é um espectorante. Então ele também vai ajudar junto com o sulfonato. Então o sulfonato vai dissolver a secreção e o tulu vai ajudar a espectorar. Então um dissolve e o outro ajuda a expelir. Então deixando o animal muito mais confortável. E o alcatrão que é um antisséptico. Então esses animais estão vindo de processos também infecciosos. Às vezes você ainda tem um resto de infecção que se concentrou ali junto com algum tipo de secreção. Ou no final de uma pneumonia que ainda tem um pouco de infecção. Então o alcatrão vai ajudar a matar essas bactérias. Às vezes você consegue diminuir um pouquinho a dose do antibiótico usando um produto natural. Então é dessa forma com que ele vai ajudar o animal a ter um pouco de qualidade de vida e melhorar um pouquinho mais rápido. Um dos problemas aí, um contra que o tosse canis vai ter e muitas das vezes ele não funciona por conta disso. Ele tem que ser usado a cada três horas. Então se o proprietário não usar ele a cada três horas não vai ter um bom efeito. Muitas das pessoas às vezes não gostam de produtos naturais por conta que precisa utilizar em períodos um pouco menor. Mas se o animal está utilizando um monte de medicamento, às vezes vale a pena você fazer esse esforço para que você tenha um medicamento a menos e um efeito colateral a menos utilizando um produto homeopático. Para cães de pequeno porte, a recomendação é que a cada três horas ele utilize 5ml. Cães de médio porte 10ml. E cães de grande porte devem usar 15ml a cada três horas. Quantos dias, aí vai depender do tipo de problema que seu animal tem. Então o veterinário vai poder avaliar se são três, se são cinco, se são sete dias e poder te recomendar qual a melhor, o melhor tempo de duração que seu animal tem que usar como tosse canis. E aí E aí E aí Obrigado.